E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos, capítulo 8, versículo 9. A quem pertence o seu coração? Ao seu marido, esposa, filhos? Faça o voto de entregar o seu coração 100% a Deus. 21 dias do jejum de Daniel no Monte Hermon.